Domingo Legal 2000, com exclusividade, o polêmico Mr. M no palco ao vivo com o Gugu. O fenômeno direto da Nova Zelândia, Oceania. Gugu vai à Itália num mega evento e entrevista Pavarotti e Caetano Veloso. Domingo Legal 2000 ao vivo, a partir das 3 da tarde. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Sabe por que o Golf é o melhor da sua categoria? Por causa dos detalhes. Este farol desse carro é assim. Olha o desenho, olha o capricho. O SB de fábrica com direção hidráulica, com regulagem de altura e distância. Tem essa proteção em cima das rodas, pra não danificar a lataria com pedras, lama. O porta-malas aí é inteirinho acarpetado, até o encosto dos bancos, nos detalhes. O Golf tem mais capricho, por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Estalão, no ano 3000. Eu sou a lei. Nas médias cidades, só existe caos e violência. Surge uma nova ordem, regida por força e poder, justiça e punição. Vocês estão presos. Larguem suas armas e preparem-se para o julgamento. Sylvester Stallone é o juiz, pela primeira vez na televisão. Cuidado! Nesta terça, logo após o show do milhão, no cine espetacular. O Citibank lança um jeito revolucionário e seguro, de você receber informações da sua conta, no seu endereço mais moderno e exclusivo. Citimeil Banking. Citimeil Banking. Informações da sua conta corrente, direto no seu e-mail, garantidas pela mais avançada tecnologia de segurança. Citimeil Banking. Nunca seu banco esteve em um endereço tão próximo. Abra sua conta no Citibank. E aí, você já passou fome em alguma recepção? Ô Doro, não deixa quando sei que você não sou. Vem aprender como escapar de bêbados e chatos em festas sem comida. Carlos Nunes ensina como sobreviver em festas e recepções como fez casa. Uma comédia para quem tem fome de riso no teatro alterosa. Sexta e sábado, às 21 horas e domingo, às 19 horas. Este espetáculo pode salvar as suas vidas. Apoio Cultural, Estado de Minas e Guarani FM. Pai, tá chegando. Não, ainda não tá chegando não. Pai, tá chegando. Não, só falta um pouquinho. Pai, tá chegando. Ah, tá chegando sim. Ah, que droga, viu, saco. Honda Civic. O Brasil adorou esse carro. Programa Livre com a Babi. O Programa Livre de hoje vai falar sobre narcotráfico, política no jornalismo e corrupção na polícia com o cineasta Alberto Graça e o ator Paulo Vespúcio, ambos a produção nacional O Dia da Caça. Também vamos ter um papo aberto com o modelo Vanessa Schultz, ex-namorada de Guga, que vai falar um pouco sobre o relacionamento que teve com o tenista, sobre as emoções de tirar a roupa pela primeira vez. Vamos sair aí porque o Programa Livre vai estar demais. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.